da alegorizada tudo bem com vocês o motor wheel começando mais um vídeo e como vocês poderão ver no canal ali dois vídeos atrás fiz a expedição serra do rio do rastro com o pessoal dos Royal Houses fomos em 5 o resto do pessoal era 12 a meia dúzia de moto mais o resto foi amarelando foi inventando desculpa e não sei o que acabamos saindo em duas motos e um carro de apoio é o maestro de apoio que não estava muito legal do joelho então não pode ir de moto mas foi igual de carro dando apoio para o pessoal ele a esposa dele na outra moto que foi junto numa classique 500 o Riffel e a Ju saímos de Porto Alegre dormimos em Lajeado depois passamos para o Birici morro da igreja e pedra furada depois a serra do rio do rastro muito bom passeio saímos aqui com o sol chegamos lá com o sol só fomos pegar chuva no segundo dia chegando no no hotel em saindo de lá chegando em Uruçanga para o Sul Grosanga nunca lembro o nome da cidade certo da cidade pegamos uma chuvinha lá 20 minutos para ir mal me molhei molhei as calças porque entrou água para o baixo quando passei numa poça e pegamos depois umas chuvinhas em Criciúma que a gente passou por dentro e foi só tipo colocar uma capa de chuva já parou de chover só passar calor de trabalho mesmo foi meio difícil tirar foto do morro da igreja pedra furada tinha bastante neblina aí tirei umas duas três fotos lá da pedra furada porque tipo fechava neblinão tapava tudo dava uns 10 segundos abria e já fechava de novo era um tempinho bem curtinho só de sacar a câmera tirar foto ali na serra do rastro lá do mirante lá em cima não deu para tirar foto debaixo né foi pegando estrada porque logo abaixo da do topo ali do mirante lá fechado de nuvem aí parece que o cara acaba no céu não deixa de ser bonito né mas não pega aquela visão da estrada igual uns anos atrás que eu fui e tirei foto a estradinha tava um pouco molhada que tava ameaçando chuva né e tinha chovido nos outros dias então ficou escorrendo ali por uma semana e pouco eu fui escorrendo água do morro e como a serra tudo esse tranqüilinho bem devagar ali uns 30 por hora não dá para esticar que tem movimento a gente até pegou um caminhãozinho na segunda ou terceira cotovelo a gente não se estende a mais de de 30 por hora tá trancando o trânsito do cara ali falando com vocês a vaga é um para curtir demais o passeio ai taxista ai taxista tô com a moto toda suja acho que eu tenho que lavar ela eu tô no assunto que eu não gosto de parar na cidade com o pessoal da minha volta eles ficam com vergonha agora no domingo dia 26 uma semana depois da da expedição vamos ter o One Ride que é um evento da Royal Infield se não me engano acontece em todo mundo vamos sair de Porto Alegre umas 10 horas por aí mas a gente se encontra todo mundo umas 8 e meia na Royal tomo um café tenho uma conversa, umas dicas acho que vamos dar umas camisetas e tal quem fez o cadastro num site e pedia o número de camisa não sei se a gente vai receber no dia né o pessoal falou que talvez atrasasse o pessoal que tá organizando o pessoal voltando ali a gente sai as 10 horas da da cc depois do café das conversas ali das dicas e eu pego uma chuvinha vamos até Bento no bar e restaurante o 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 vai ter um showzinho, tomar um choupinho sem álcool, dependendo de tomar um álcool bem no comecinho um ou dois, depois eu... Pior que a gente vai chegar cedo, então dá tempo de comer, tomar mais umas águas, um choupinho sem álcool então não dá nada, não pega nem plafômetro, dá pra seguir em segurança vai mais um pessoal gravar, o Álvaro passou atrás, também é do grupo, apesar de não estar mais com a Royal vai dizer que vai pegar uma de volta, Vato Fé o Álvaro do Chiro del Varón vai gravar, parece que vai levar o drone vamos trocar umas ideias, ele também quer fazer uma vinheta, de repente grava a vinheta do canal dele lá então eu vou tentar gravar lá, trazer um conteúdo pra vocês aparentemente vai ter sol e a surpresa então, o resto do evento eu deixo pra gravar no dia e comentar com vocês deixar o misério e falou e aos gurias, dá a ler chuvinha, parece que já minha moto encardida, vai tirar a terra dela e aí